Se você tiver que falar alguma coisa pra gente, você vem e fala. Sim. E é assim. E às vezes dói, hein, pô? Às vezes dói, e às vezes... Olha... Hoje rolou isso, tá? Hoje rolou... Vou contar... Posso contar o que rolou? Pode. Posso contar? Estávamos... Não vou citar nomes. Estávamos eu e uma pessoa desse time, ou seja, tem duas aqui, então vocês desconfia. Comente aqui embaixo quem você acha que é. Não, tô brincando. E aí, eu queria gravar de um jeito, eles queriam gravar de outro. Só que aí, eles, em vez de falar comigo assim, Sabrina, desse jeito não vai ficar bom. Eu não quero gravar assim. Eu posso fazer assim, e depois eu refaço do jeito que você quer. Não, eles estavam caçando um monte de maneira de falar comigo, com jeitinho, pra poder justificar. E nananã, nananã, nananã. Aí, eu virei pro Lucas e falei, porra, Lucas, abre a boca e fala. Fala assim, Sabrina, não é desse jeito que eu quero fazer. É o que tô dirigindo a arte aqui. Foi isso, foi isso. Aconteceu, eu assumo. Não tinha que falar nomes, mas fui eu. Mas é verdade. Mas é legal isso. É ótimo, ótimo. Porque, às vezes, quando eu bato o pé em alguma coisa, eu falo, não, é assim, é assim e tal. Aí, ele fala, não, mas eu acho que tem que ser assim. Deu, não, eu acho que tem que ser assim e tal, tal, tal. E aí, eu vou fácil e dá errado. Aí, ele chega pra mim e fala assim, falei que tinha que ser. Falei, não, mas falou, falou pouco. Se você acreditava na parada, bate o pé. Fala, Rafa, não, tem que ser assim. Então, é verdade isso. Porque depois você fala, ah, eu falei que não dava certo. Não, cara, se você acredita, bate o pé. Fala, não, é assim, vai ficar errado. Em minha defesa. Em minha defesa, isso é o ambiente. Porque eu tô acostumado a trabalhar num meio onde você tem que ter muito cuidado da forma de falar. Eu faço muita campanha de moda, né? Então, como que eu chego na modelo... Nossa, cara, não é que elas são intocáveis, não é isso. Mas é porque... É sensível. Se eu errar, eu quebro total o clima do que tá rolando ali já. Da campanha, enfim. Mas acho que isso... Eu acredito que isso também é um pouco de maturidade profissional que você tá chegando também, sabe? Sim, sim. A gente fez um trabalho recentemente em São Paulo. E, cara, a gente chegou lá e tal. A gente tinha um briefing pra montar um cenário, uma luz e tal. E a galera que contratou a gente falou, Nossa, mas não, mas vai ficar estranho. Não, mas vai ficar escuro. Vai ficar não sei o quê. E o Lucas bateu no pé. Falou, não, cara, é assim e tal. Não, mas vai ficar parável. Não, é assim, esse é o melhor. A gente bateu muito o pé. Foi muito bom a gente ter batido o pé. Na hora que a gente mostrou a imagem, a galera... Caraca, ficou muito lindo. Ficou sensacional. Não, deixa eu mostrar aqui. Começou a fazer uns vídeos. Eu falei, mano, confia, velho. A gente sabe o que a gente tá fazendo. Confia nos moleques. Mas aí eu tenho uma coisa pra falar que é muito importante. Que é o quê? É o quão a gente acredita e defende as nossas ideias, né? Acreditar realmente em nós mesmos, né? É, porque vocês são maravilhosos. Vocês são muito incríveis. Vocês têm um olhar incrível. Eu falo que o pessoal que faz o que vocês fazem são artistas, né? Eu já falei isso com vocês várias outras vezes, né?